INPEHOP Sai da frente que eu tô passado No meio do baile vo acelera Tá com medo de montar aqui, subi na minha garupa Tá com medo de montar aqui, subi na minha garupa Eu chamo no grau, tu raspa a buceta e eu fico paroto Treme com a bunda, treme com a bunda Eu chamo no grau, tu raspa a buceta e eu fico paroto Treme com a bunda, treme com a bunda Tiro minha calcinha só pra tampar a placa Tiro, tiro minha calcinha só pra tampar a placa Ai, 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 ai Gesta tudo que eu to molhado Gesta tudo que eu to molhado Gesta tudo que eu to molhado DJ Dancin Pequeno no tamanho E gigante no talento DJ Danzio tá Sai da frente que eu tô passando No meio do baile vou acelerar Sai da frente que eu tô passando No meio do baile vou acelerar Tá com medo de montar aqui Subir na minha garupa Eu chamo no grau Tu raspa a buceta e eu pico parol Tu treme com a bunda e treme com a bunda Eu chamo no grau Tu raspa a buceta e eu pico parol Tu treme com a bunda e treme com a bunda Tira minha calcinha só pra tampar placa Ai, 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 ai É só tudo que eu tô molhada DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento